Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Gente, eu vou mostrar uma florzinha que abriu ali, uma suculentinha, que eu não sei o nome, é muito linda, mas eu vou aproveitar agora para dar uma mostrada aqui, no meu novo espaço. Olha que legal, eu estou tentando arrumar, trouxe a minha mesa cordeirosa para cá, que eu fiz com uma porta velha, pintei de cordeirosa, e aí eu estou trazendo algumas coisas que estavam lá do outro lado, algumas nudinhas, alguns bebezinhos, estou fazendo mais nudinhas, olha aqui, olha que graça os nudinhos que eu estou fazendo, olha, gente, olha que está com florzinha. Olha o negocinho branco que eu tinha comprado, eu replantei ele. Está bagunça porque eu estou trazendo as coisas aqui para arrumar. Olha aqui, olha, isso daqui eu fiz umas gambiarra aqui, vou ter que fazer mais porque não está cabendo, é muita coisa, não cabe muita planta. Então, gente, mas deixa eu mostrar, ah não, peraí, deixa eu mostrar outra coisa aqui. Meus cactos floridos. Esse aqui está começando a abrir, olha. Esse aqui a florzinha já está bem abertinha. Está florindo faz tempo esse cacto, não para de florescer. E a minha lindeza da minha bebê, das minhas sementes que eu cruzei. Olha, gente, que coisa mais linda. Saiu dobrada. Lindíssima, eu acho. Eu acho muito linda. Mudinhas que eu estou fazendo e olha a surpresa que eu tive hoje. Olha. Eu nunca tinha visto a flor desse negocinho aqui, olha. Eu comprei faz um tempo. Tudo que eu encontro de diferente, eu compro. E eu encontrei esse aqui e aí eu comprei. Tive sorte, né, porque nunca mais eu encontrei desse negócio. Olha, não sei o que é, mas a florzinha, olha, a cor de rosinha. Olha que graça, gente. É pequenininho esse negócio. Vamos ver os detalhes. Não sei o nome desse negocinho. Mas é muito bonitinho. Aqui, olha, outra rosa do deserto florida. Eu tinha mostrado, ela estava com uma flor, olha. Abriu outra e já tem mais botão abrindo. Outra que lindeza também, olha, gente. Lindeza. Bom, mas isso que eu queria mostrar. Aquela florzinha que eu nunca tinha visto. Muito legal. Depois eu vou mostrar com detalhes as minhas plantas. Eu estou fazendo um vídeo, até parei uma série de vídeos mostrando as minhas suculentas, né? Eu acho que eu já parei no vídeo 9. É muita coisa. E agora eu comecei a trazer para cá, já bagunçou tudo. Agora eu não lembro mais o que eu mostrei, o que eu não mostrei. Vou acabar mostrando tudo de novo. Bom, mas isso que eu queria mostrar. Tchau!